O MG Record já está no ar no famoso 5 para 7 e você vai ver na edição de hoje Crimes contra a Vida no Vale do Mucuri. Dois homens são assassinados em Teoflotone no fim de semana. Uma das vítimas foi encurralada dentro da casa onde morava. Atenção motoristas de vans escolares de Governador Valadares. Os profissionais têm ainda 29 dias deste mês para cadastrar os veículos junto às normas da Prefeitura. E hoje à noite, daqui a pouco, o MG Record entra nos gramados do Campeonato Mineiro. É a última partida da repescagem entre o duelo de feras, a pantera e o tigre, daqui a pouco no Mamudão. Agora no MG Record. MG Record.